E aí Game Manicos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu galera, trazendo para vocês aqui de novo no canal Sly Cooper e os Viajantes do Tempo, esse jogo desse guaxinim ladrão exclusivo do Playstation, então vamos lá, como é que faz para escolher aqui mesmo, até esqueci, ah é o X, vamos continuar que a gente está aqui no Japão ainda galera, beleza, mais uma vez aí agradecendo a todos aí pelas visualizações do canal galera, meu muito obrigado mesmo de coração galera, vocês são muito foda, e para você que é novo no canal aí amigos, seja bem vindo, e se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, para dar uma força para o nosso canalzinho crescer cada vez mais, então vamos aí, partiu gravatina se o load permitir, e não estranha não galera, é que as fases são tudo igual ainda, porque a gente está no Japão ainda, estamos terminando a fase do Japão eu acho, então partiu gravatina aqui ó, já vamos procurar, o objetivo está onde? Nossa, o objetivo está para lá galera, então vamos para lá, vamos sempre seguir no azul ali ó, deixa eu ver se eu lembro dos botões, olha dá para ele pular aqui, ai caraca, os caras quase não viam a gente isso, olha tinha uma garrafinha ali, essa daqui eu não sabia, sai daqui sua garça vai, e ela nem viu nada filho, ó vou roubar ela, vou roubar ela, mais medo, quero mais dinheiro, quero mais dinheiro, que isso, se você gosta nem é muito do batedor de carteira, agora, agora morre, nossa, deu um ala casando, um bicho que ele até evaporou, caraca, por onde que é, por aqui, será que é ali por cima, eu acho, tem outra garrafinha ali, vocês viram né galera, vamos roubar essa garça aqui também, vamos ver, cadê ela, cadê ela, varta, 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 opa, ai filha da mãe, saiu voando, opa, roubou ela, agora já era, isso, cai lá embaixo, vai, vai para o inferno, e esse jogo está dublado totalmente em português galera, e está muito bacana a dublagem dele também, olha o exemplo do Uncharted né, nossa esse cara não viu nada, ainda bem que ele é meio cego, nossa, mas eu vou ter que ir para lá, olha, dá para roubar ele também, olha, nossa, joguei ele em baixo, eita preulé, é ali? não, beleza, mas como é que eu vou subir ali bicho? fala para mim galera, como é que eu vou subir lá? será que ele sobe aqui, sobe lá? ah, foda, porque aqui nós é ninja, nem tem paraquedas, então já era, opa, consegui uma máscara de kabuki, oh, já até decorei galera, máscara de kabuki, nossa filha da mãe, vai, vai para o inferno, carregando o trabalho, vamos ver qual que é o trabalho agora hein galera, como assim? aposto que se você usar essa armadura de samurai, vai conseguir liberar aquele guarda da porta da frente, certo, e eu fico bonitão nessa armadura, é muito convencido esse guaxinim velho, ninguém entra e ninguém sai, entendeu? não sai, você vai ver filho, vou usar a armadura, você não vai nem se ligar, ai, o que você pode usar essa armadura? se você usar esse guaxinim, é só que nós vamos usar esse guaxinim, você vai precisar entrar e irher, o governo tem um chão, não sai, a mesma coisa, com a mãozinha que não paga, é uma chão aqui, que tem no Japão, galera. De verdade mesmo. Os caras falam que atrai dinheiro. Apesar que eu tenho uns 10 desse em casa e, tipo, não tá atraindo muito dinheiro não, mas tá valendo. Caraca, mas outro load? Como isso? Esse jogo curte load, viu, bicho? Eu acho que o único defeito desse jogo é esses loadings, galera. Tem hora que o load é demorado, bicho. E só lembrando todo mundo aí, ó, que tem vídeo no meu canal de segunda a sexta, beleza, galera? Às 8 horas da manhã. Então fiquem ligados aí antes de ir pra escola aí, tomar um café da manhã, assistir um vídeo do Matarazzo aí, quem quiser. É sucesso também. É muito estiloso. Ó o Master Splinter ali, véi. Pangona ali. Nossa, a gente vai jogar com ele agora? Aí sim. Ok, Ryoichi, acho que não preciso dizer nada sobre o seu restaurante. A propósito, foi bem engenhoso usar as facas de sushi como chave. Bentley-san, eu sou um mestre ninja. Certo. Ah... Sério mesmo? Não sabia. Enfim, a varredura que fiz revelou que as facas ainda estão aqui. A notícia ruim é que os guardas estão com elas. Ai, 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 ai. E também tem algumas armadilhas que você definitivamente nunca viu antes. Bentley-san, embora a floresta de bambu seja densa, a água flui por ela sem esforço. Tá. Nossa, que frase, hein. Que frase comovente. Quase de Ryoichi. Não podia praticar minhas técnicas enquanto estava naquela jaula. Deixa a entrada da técnica... Ah, agora sim, velho. R2. Ó, fi, ele concentra aqui e vai. Quer ver? Olha, se aperta R2, aperta o X. Ele foca... Vai no turbo, ó. Que isso, bicho. Ih, caraca. Pra onde a gente tem que ir? Porque eu não tô ligado. Ai, caraca. Não quebra o prato, não. Senão os caras vão ouvir. Eita, prelo. Só porque eu falo... Nossa, tô quebrando tudo aqui mesmo, velho. Ai, laia, laia. Eita, prelo. Essas porcarias passam em cima e já quebra. Ô, eu queria subir ali. Não dá, não? Nossa, pra onde a gente tem que ir, bicho? Porque eu não tô ligado. Deixa eu ver. Tem que subir aqui, beleza. Opa, sobe. Ué, acabou a energia dele? Cadê o... Sei lá. Boa, tiozinho. Pô, tem uma máscara ali. Quero pegar aquela máscara ali. Ah, só dar a volta. É, eu acho que não é só dar a volta, não. Errei. Ah, é aqui, ó. Já era, filho. Aqui, né? Você acha que a gente vai pegar essa máscara aí? Nossa, senhora, por onde que eu tenho que ir, bicho? Nossa, mano. Eu não tô ligado aonde tem que ir, bicho. Duvido que alguém já adivinhou aonde tem que ir. Ô, caraca. Tô quebrando os pratos tudo aqui ainda. Aparecendo um casamento de grego. Não sei se é casamento de grego. Os caras curtem quebrar uns pratos. Pra comemorar. Beleza, R2. Vou pular ali. Ah, até aqui, sucesso. E aí? Pula aqui em cima e aí? Ah, tem um bagulho aqui, ó. Ah, aí sim, pô. Aí tá falando minha língua agora. Aê, moleque. Aí, aí, aí. Tem uma câmera aqui, bicho. Isso, a câmera não viu nada, filho. Ryoichi, a varredura indica que um dos guardas aí perto tem uma faca. Sério? Então, pera aí que eu vou pegar essa faca já. Que isso, muito ninja esse cara, bicho. Vai, 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 agora. Vai na corda ou não, porco? Aí, peguei a faca. Já era, filho. Olha o tamanho da faca, filho. Só é possível cortar sushi apropriadamente com uma faca afiada, sim. Parece que minhas travas de facas não foram suficientes. Ah, faca eu uso aqui, bicho. Aí sim, curti. O guarda nem viu, velho. Nem fez barulho a porta. Eita, pelo. Que lugar é esse? Nossa, o cara ainda tá com estilo ainda, hein. Olha isso. Eita, porra. Precisa de tudo isso? Aqui vai ser fácil. Que isso, aqui é sucesso. Eita, pelo. Agora aquilo ali vai ser um desafio, hein. Dorme aí, porcão. Aí, já era. Sucesso, sucesso. Caraca, eu tenho que ficar esperto pra não quebrar o copo, galera. Copo, prato. Senão, esses caras escutam e já era. Nossa, tem uma câmera ali mesmo, ó. Se liga. Vou pular aqui atrás dele, ele nem vai ver, filho. Vai, dorme aí. Será que é isso que tá... Ah, é esse, ó. Ô, louco. Muito rápido esse ninja, filho. Olha aí. Faca de filé. Cortar filé mignon, então. Essa é minha melhor faca. Meu sashimi ficará perfeito. Ó, ó. Faca de cortar sashimi. Lá, Felipe. Só falta mais de uma faca. Ih, pode ficar tranquilo. A última faca é aquela de cortar frango, que eu tô ligado. Lá, lá vai ele com o estilo dele, já. É, é muito estiloso esse bicho. É isso. Tá, isso aqui não é... Não é... Aí, caralho, bagulho... Já era. Já era, sucesso, filho. Aqui não tem jeito, não, mano. O cara é muito ninja, bicho. Eita, Priolo. E agora? Nossa, tem uns pratos aqui. Se eu pisar aqui, já era, bicho. Eu tinha que dar o jeito de subir lá em cima. Preciso mesmo tirar esses vermes do meu restaurante. Puta, não tá aqui. Caraca, lascou. Você não viu nada, você não viu nada. Ninguém viu nada. Pô, como é que eu vou subir ali, bicho? Fala pra mim, galera. Ai, ai, ai. Tá cheio de prato ali. Eu não posso vir por aqui, bicho. Definitivamente eu não posso ir por ali. Isso, dorme. Você não viu nada, porcão. Fica de boa aí. Agora eu pulo aqui. Ah, tá. Tá explicado o bagulho aqui agora. Vou pular no peixe espinhudo aqui. Com certeza que é esse cara que tá andando que tá com o bagulho, galera. Nossa, eu tô com certeza que é esse cara que tá andando pra lá e pra cá que tá com o bagulho, velho. É certeza, bicho. Na hora que ele for pra lá, eu vou pegar o bagulho dele. Cadê? Vai pra lá, vai pra lá. Ah, legal. Isso aí é gente boa pra caralho. Agora que eu quero que você vá pra lá, você não vai. Ai, caraca. Cuidado, cuidado, cuidado. Caraca, achei que o cara tinha me visto, bicho. Droga. Falhou a missão. Não. Nossa, que bicho chato, velho. Como é que eu vou pegar aquela porra ali, mano? Vai ser tenso aqui pra pegar o bagulho do cara, hein? É agora. É agora. É agora ou nunca. Ele vai virar pra mim, então tá vendo. Ai, filha da mãe. Não vai pra lá. Dorme aí, dorme aí, dorme aí. Dorme, animal. Aí. Puta, ele tá com a máscara. Não tá com o bagulho que eu queria. Droga. Ah, o cara me pegou. Você tá tirando, bicho. Não tá fácil aqui não, hein, galera. Na moralzinha, não tá fácil não, mano. Eu vou ter que pegar desse cara aqui primeiro, então. Pera aí. Deixa eu ir por trás dele aqui, galera. Isso. Dorme, 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 dorme. Nossa, eu vou ter que passar aqui sem pisar no prato. Tá com ele? Tá com ele, velho. Olha isso. Ou não? Ah. Peguei um rastro de marfim. Grande. Beleza. Sucesso mesmo isso aí. Era que eu tava querendo. Caraca, como é que eu vou pegar? Pô, tá com aquele cara lá do lado, velho. Não tá não, mano. Isso. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Seu porco. Ele vai virar bem na hora, quer ver? Ah, não tá com esse cara, não tá com esse cara. Pô, tá com o cara lá no final, bicho. Vocês tão me tirando o que tá com aquele cara lá. Ou o bagulho tá pra cá, galera, ó. Se liga. Nossa, tá tenso aqui, hein, bicho. Eu não tô achando um lugar. Que isso, seu filho. O bicho é muito pulador aqui, ó. Esse bicho nem vê, mano. Ah, eu não acredito que tá com esse cara aqui, velho. Vai, vai. Dorme aí. Ué, esse cara não dorme, é isso? Ah, dormiu, dormiu, dormiu. Só pra tá com ele, não é possível. Não. Pior que é possível não tá com ele. Caraca, eu tenho que ir por cima, então, bicho. Vai, dorme aí de novo, caraca. Aí, boa, boa, porcão. Nossa, eu tenho que ir por cima mesmo, galera. Pelo amor de Deus. Eu achando que tá com algum desses caras aí, não tá. É sempre assim. É tudo o contrário, bicho. E os caras tão aqui na escolta nervosa aqui, ó. Nossa, o cara nem vai se ligar aqui, ó. Já pula aqui. Já pula ali, porque o cara é ninja, já era. Isso, pula aqui, pula aqui. Eu tenho que ir lá pra aquele lado, então só pode, velho. Ah, tinha que ir por aqui, ó, por isso. Eita porra. E aí, gatinho, você tem dinheiro aí? Ah, pelo menos esse aqui tem dinheiro. Quem deram, se os gatos que eu tenho aqui em casa aqui de estátua me desse dinheiro, velho. Eu ia quebrar todos eles. Eita, pelo. Agora o bagulho tá ficando difícil aqui, hein. Ai, caraca. Tá com você, não tá? Tá, achei. Yes, baby's motherfucker. Ok. Agora liga a placa do restaurante e mande uma mensagem para o Jeff. É pra já, pff. E aí, galera, sucesso na missão, hein. Conseguimos pegar as facas, bicho. Caraca, achei que não ia conseguir. Pô, tem um bagulho pra subir aqui que eu tô ligado. Então isso aqui é sinal que tem alguma coisa aqui em cima. Falei? Aí, caraca, como é que pega? Eita, droga. Ah, vou pegar, não é possível. Falei que ia pegar. Ah, moleque. Aqui nós é ninja, filho. Tem esse negócio. Eita, porra. Vai explodir tudo. Sério aí. Nossa senhora. Ligamos aqui a... Nossa, ligamos a panela do... De tu ali, velho. Porque olha o tamanho dos bagulho. Eita, nós. Agora os javalis estão todos em alerta. É isso aí. Trabalho concluído, galera. Que isso. Esse reiute aí, sei lá o nome do cara, é muito boss. Vai até fácil. Isso aqui não foi difícil, né, galera? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradecendo a todos aí que assistiram o vídeo. Muito obrigado mesmo, galera. De coração. E amanhã tem mais vídeos no canal. Às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Tá ok? E embaixo aqui na descrição, galera. Vou deixar aqui o link da descrição. Beleza? E... Quer dizer, vou deixar o link na descrição dos canais de grande qualidade que eu recomendo. E vou deixar também a página do Portal Game Brasil do meu amigo Rafael Vanucci. Se puderem, dê uma passada lá que ele sempre está postando coisas de games. Tá ok? Então é isso, galera. Semana que vem tem mais Sly Cooper no canal. Um forte abraço a todos, galera. Fiquem com Deus e fui, galera.